MÚSICA MÚSICA Graças e paz amados irmãos e irmãs, estamos chegando deste último dia desta corrente de oração. E o tema desta noite será Uma Nova Criatura. Meditamos profundamente esta semana sobre surgir de novo. Falamos sobre ressuscitar. Falamos sobre reviver. Falamos sobre renascer. Falamos sobre reaparecer. E falamos sobre voltar à vida. Meditamos profundamente em todas as palavras que fazem referência à palavra ressurja. Este foi o tema de julho. Ressurja. Deus falou profundamente ao meu coração. É o mês do ressurja. Ressurja, ele vem da origem do latim. Do ressugere. Termos derivados. Ressurgimento. Rejugência. Ressurgente. Ressurja. É surgir de novo. É ressuscitar. Reviver. Renascer. Reaparecer. Voltar à vida. E hoje, totalmente lapidado. Totalmente lapidado. Totalmente capacitado. Deus está te tornando uma nova criatura. Você terá esses seis meses até o final do ano para profundamente, digo, cinco meses, mas profundamente alcançar o objetivo mediante ao posicionamento da fé. Mediante a obediência do Pai. Mediante a não olhar para os lados, sobretudo para trás. Acreditar. Profetizar. Não usar palavras de derrotas. Não envolver nenhuma pessoa negativista dentro dos seus planos. Fugir de pessoas que são invejosas. Fugir de pessoas que só te querem o mal. Deus está te dando essa oportunidade de você ter... Essa nova vida. Você se tornar definitivamente uma nova criatura. Lembrando que ontem, no primeiro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Deus faz descer a sepultura. Quando ele faz descer a sepultura, ele está lhe mostrando o que é o mundo. As desgraças. A desobediência. A fornicação. A mentira. A traição. A obsessão. O egoísmo. E hoje, Deus está te dando a oportunidade de você se tornar uma nova criatura. É só você seguir plenamente a palavra. Você seguir o alvo. Não olhar nem para um lado, nem para o outro. Nem para trás. Não dar ouvidos a ninguém que tenha conhecimento da fé. Não dar ouvidos às pessoas do mundo. Seguir o seu rumo mediante o seu comprometimento com a fé. Sua doação a Deus. O seu sacrifício. A obra do Senhor. Hoje, meu Pai. É um momento decisivo para a vida do seu povo. Desde a existência desse projeto, batemos fortemente sobre a obediência da palavra. Quase todas as reflexões, orações e passagens foram focadas em olhar para frente e não olhar para um lado nem para o outro. E a palavra de hoje diz por que Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim, o ser uma nova criatura. E hoje, eu tomo posse dessa palavra. Estou totalmente transformado. Sou uma nova criatura. E vale pensar, vale refletir. Esses seis meses, o que que tu fez de errado? Apaga, esquece. Foi sepultado. Não procurem respostas. Não procurem nenhum tipo de questionamento. Siga em frente. As coisas velhas já se passaram. Deus fez tudo novo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois já vós tinhês lembrado, mas não tinhês tido oportunidade. Pela graça, sois salvo. Deus tornará a trazer com ele. O Senhor que faz descer a sepultura e tornar a subir dela. Mas sim, o ser uma nova criatura. E eu recebo e tomo posse, meu Pai. Hoje, os que cumpriram fielmente esta corrente de oração. Estão entendendo o propósito firmado com o Senhor. São palavras de obediência. São palavras de cura. São palavras de motivação que alimentam a fé. Nada mais precisa ser dito, irmão. Falamos fortemente sobre o amor. Sobre a esperança. Sobre o acreditar. Entregar todos os planos na mão de Deus. Falamos profundamente que Deus é que gerencia. É que cuida da nossa vida. É Ele que determina os nossos passos. Sem Deus, não somos nada. Não somos nada. Nossos planos são totalmente furados. E os planos de Deus nunca são falhos. A gente não entende agora, mas entende depois. O choro de hoje é a alegria de amanhã. Infelizmente, nós somos apegados a esse mundo. Colocamos a fé em dúvida. Mas quando Deus toca, quando Deus nos leva à sepultura, nós somos transformados, lapidados. Temos um novo caráter. Você que tem aí a sua empresa, o seu negócio, passou por momentos difíceis, né? Mas pode acreditar. Deus vai mudar os seus planos a partir do dia 1º de agosto. Você que veio aí, está desempregado há mais de seis meses. Portas de emprego vão se abrir, meu irmão. Porque Deus te está fazendo hoje uma nova criatura. Esse teu casamento que já vinha se arrastando há anos. E seu marido foi embora, sua esposa foi embora. Deus tem algo grandioso. Eu não posso prometer e nem fazer revelação. Porque quem sou eu, quem determina a sua vida é Deus. O que eu lhe afirmo e lhe garanto, pegue esses planos e entrega na mão do Senhor. Diga fortemente, Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Assim, você estará afirmando o seu propósito, o seu amor com o Senhor. Você aí que está com essa doença, que o médico já falou que não tem muita perspectiva de vida. Não é ele que dá a sentença, quem dá a sentença é Deus. Deus pode reverter tudo em um piscar de olhos. As coisas funcionam com o tamanho da nossa fé. Se a nossa fé for pequena, as promessas de Deus são pequenas. Se a sua fé for grande, ou glórias a Deus, algo grandioso Deus lhe dará dentro da sua altura. Às vezes até mesmo acima do que você espera, porque Deus sabe que você já está preparado, capacitado. Você, que há pouco tempo perdeu um bem querido, uma joia rara, não questione, não faça nenhum tipo de questionamento a Deus. hoje você não entende, mas Deus fez isso para um entendimento melhor lá na frente. E se você parar para olhar esses momentos, dessas ansiedades, expectativas, uniu famílias, uniu pessoas, mas Deus já determinou ter uma semente nova brotando dentro do seu ventre. Ele vai fazer algo grandioso em nome de Jesus. Você dará grito de vitórias, porque pela tua fé Deus concederá. Oh, glórias a Deus. Hoje, eu não sei o que acontece com meus lábios, mas eu não consigo meditar na palavra a não ser falar. É como se tivesse algo dentro de mim, que não deixasse eu pegar a Bíblia e meditar. As palavras brotam do céu. Deus tem algo grandioso para a sua vida. Não perca a esperança, irmão. Jamais Deus falhou, jamais Deus falhará. Dias piores vão existir, mas creia que Deus nunca te abandonará, nunca te deixará sozinho. O impossível existe, como a fé no sobrenatural também. Deus te ama, irmão. Deus te ama. E na Bíblia diz claramente, ser uma nova criatura. Oh, glórias a Deus. Gloriar-me, Deus, de uma vida divina, conforme o padrão da cruz. Só esse padrão de vida desemboca em uma nova criação. O meu alvo final é Deus. O seu alvo final é Deus também, irmão e irmã. Para o qual todo o empenho do irmão se caminha. É este envorecer de uma nova criação. Esta é a regra pela qual a nossa missão junto ao Pai. A regra da cruz que transforma o nosso mundo em um novo mundo. Para isso, antes de qualquer grau, título ou posição, precisa carregar como estilo de vida as marcas de Jesus, certamente as marcas da vida crucificada. Assim seja, assim diz o Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, como o vosso Espírito. Amém, amém e amém. Oh, glórias a Deus. Que este mês de agosto, irmão, seja o melhor da sua vida. Você também, irmã, seja o melhor da sua vida. Eu encerro essa corrente de oração com o louvor. Continue meditando, continue orando. Deus tocará fortemente seu coração e que o projeto esteja cada vez mais próximo da sua vida. Amém. graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, a paz do Senhor. quão grande é o meu amor, é o meu amor, a paz do Senhor, e a paz do Senhor. e a paz do Senhor. o amor, e o amor, e a paz do Senhor, O meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver, quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações Ele é O tempo está em Tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro 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 e Pai Eu cantarei Cantarei quão grande é o meu Deus E todos E todos são de ver Quão grande é o meu Deus E todos são de ver Sobretudo o nome é o céu Tu és digno do louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Todos são de ver Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Amém